Eu encontrei um lugar Onde eu possa ser quem eu sou O mundo não pode ouvir minha dor É triste andar sem sentir o amor Andei tanto tempo sem perceber Que o caminho é você Teu amor é como o meu Eu vou contigo até o céu Cuidarei de tudo Você é o meu mundo Em Deus o amor é o troféu Na estrada caminho do amor Há muitos perigos e dor Longe de ti eu senti solidão Lugares incertos e passos em vão Mostraram enfim a verdade Estou a caminho da santidade Teu amor é como o meu Vou contigo até o céu Cuidarei de tudo Você é o meu mundo Em Deus o amor é o troféu 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 Em Deus o amor é o troféu